O centro de Goiânia tem um novo trânsito, né? Desde sábado oficialmente, mas hoje é o primeiro dia, é hoje que a gente conta como valendo, né? E olha só, você que precisa passar pelo anel interno da Praça Cívica, muita atenção. Aquele local vai ficar interditado por 75 dias, só que depois disso também não vai voltar mais pro normal. Ali vai ser uma área destinada para o transporte coletivo, mas até então é uma obra do BRT, né? Então, pela essa obra do BRT, essas mudanças começam, mas são mudanças em definitivo. Só que elas não se resumem apenas ao anel interno da Praça Cívica, não. As ruas 1, 2, 12, 13, 14 e 15 e a rua Olinto Manso, conhecida aí como a rua 94. Todas essas ruas passarão por mudanças. E nós estamos aqui num ponto bem interessante, nós estamos na Assis-Chateaubriand, onde sempre desceu de um lado, subiu do outro. E nesse ponto não tinha essa conversão que agora tem. Agora quem estiver subindo aí pela Assis, vai poder entrar à esquerda, né? E seguir aqui na Olinto José Manso, seguir aqui toda a vida. Você vai conseguir chegar lá na Rua 10, que é onde tem aqueles pit dogs. Você pode continuar seguindo também. E olha só, outro detalhe. Aqui, ó, você que tá vindo sentido Praça Cívica aqui na Assis-Chateaubriand, você também pode entrar aqui na Rua 94, que é a Olinto Manso Pereira. Aí, chegando aqui, você entra aqui, você pode ir toda a vida. Pode chegar lá na Rua 10, como eu tava falando, aquela Rua dos Pit Dogs. Você pode seguir também a Rua 21 e chegar lá no Centrão de Goiânia. A novidade é que agora, nesse ponto, você não precisa mais encarar o anel interno, nem o externo da Praça Cívica, já que a gente sabe que é bastante tumultuado. Muita gente não gosta, muita gente evita. Mas as mudanças prometem resolver o problema, pelo menos parcialmente, né? O problema do trânsito aqui de Goiânia. O problema do trânsito aqui é o problema do trânsito aqui de Goiânia.